Gordera Angular conquistou os fãs de Emanet com a sua personagem, Kiraz. Durante sua última entrevista, a atriz fez revelações interessantes sobre a sua vida pessoal e profissional. A jornalista questiona, quando começou sua carreira e quando você decidiu se tornar atriz? Abre aspas, antes de fazer a prova universitária, eu pensei, vou ver se isso funciona. Na verdade, eu não pensava nisso como uma profissão. Minha mãe queria que eu fosse atriz. Ela tinha o sonho de ser atriz, mas não conseguiu. Depois que vi algumas opções de emprego, ser atriz se tornou uma opção. Fecha aspas. A jornalista questiona, antes de ser atriz, em qual profissão você pensou que poderia trabalhar? Gordera respondeu, abre aspas, pensei em muitas opções. Eu queria ser muitas coisas, mas adoraria estudar psicologia. Ainda leio e pesquiso muito sobre isso. Me interessa muito essa área, mas hoje em dia poderia ser algo relacionado à moda. Fecha aspas. A jornalista questiona, você iniciou sua carreira na série Acho Que Vê Mave? Como foi esse seu primeiro trabalho na TV? A atriz respondeu, abre aspas. Houve um tempo que eu desisti. Comecei a ver outros trabalhos, mas continuei fazendo testes para as séries. Não aconteceu rápido, devido a diversos fatores. Na época, fiquei tão confusa que disse, acho que não vai acontecer. Minha mãe estava me levando para várias entrevistas de emprego. Então, surgiu a oportunidade de trabalhar na série. Acho que Vê Mave, conseguiu o papel rapidamente. Fecha aspas. A jornalista questiona, seu amor pela atuação não veio da infância, mas foi uma carreira que você descobriu na juventude e agora você não quer mais largar. Gordera respondeu, abre aspas. A jornalista questiona, você participou da série Emanet, onde teve uma grande chance. Você pode falar como foi esse processo? A atriz respondeu, abre aspas, foi um processo rápido. Na verdade, eu fiz o teste para trabalhar na série Emanet, mas a equipe achou mais adequado eu interpretar Kiraz. Fecha aspas. A jornalista questiona, a série Emanet tem uma grande base de fãs, como foi essa experiência? A atriz respondeu, abre aspas, a personagem de Kiraz não recebeu comentários bons quando apareceu na série, isso me desanimou um pouco, mas depois mudou, evoluiu bem. Acho normal isso acontecer, mas até aquele momento eu não tinha visto comentários ruins sobre meus trabalhos anteriores. Quando isso ocorreu, me questionei o que estava acontecendo. Os comentários negativos me desencorajaram, especialmente quando isso aconteceu pela primeira vez, mas depois me acostumei. Esse período não durou muito, depois voltou ao normal. Fecha aspas. A jornalista questiona, sua personagem não era ruim, mas eu entendo que não era ela que o público queria ver, e por isso que você recebeu comentários negativos. Gorderan respondeu, abre aspas, sim, o público queria Serrar e Eman, mas mesmo depois que sair da série, recebo bons comentários, por isso estou feliz. Fecha aspas. A jornalista questiona, por que você saiu da série? Você estava indo muito bem. A atriz respondeu, abre aspas, por causa do roteiro, a história da minha personagem tinha acabado. Fecha aspas. A jornalista questiona, quando veremos você em uma nova série? Há um novo projeto em sua agenda? Gorderan respondeu, abre aspas, existem algumas opções, acho que provavelmente na nova temporada. Esse último ano foi um período em que descansei muito e tive tempo para mim. Eu me sinto bem. Fecha aspas. Para quem tiver interesse em ler a entrevista completa, vou deixar no comentário fixo desse vídeo o link do site Sabar.